Olha onde eu cheguei Se liga aí, ó Quem quer ser artista não toca visando cachê E não há dinheiro que faça ninguém ser artista Presente de Deus, sim, senhor Não quero saber o que há Me deixa cantar, meu amor A minha canção popular, 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 popular Eu ouvi ser sessambista De menino paduqueiro E falando de artista Salve todo pagodeiro Que merece meu respeito Por fazer de coração Olha o dom, olha o dom Revelação Deu ofício a ser sessambista De menino paduqueiro E falando de artista Salve todo pagodeiro Que merece meu respeito Por fazer de coração Olha o dom, olha o dom, olha o dom Com Deus na minha vida Suor de batalha Tanto de sorte Olha onde eu cheguei Olha onde eu cheguei Eu sempre sonhei em levar minha vida Tocando pra pôr de hoje Estou com vocês Se fosse preciso começar de novo Eu faria tudo que fiz outra vez Quem quer ser artista não toca visando o cachê Que não há dinheiro que faça ninguém ser artista É presente de Deus É presente de Deus, sim senhor Não quero saber o que há Me deixa cantar, meu amor A minha canção Popular, 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 popular Eu ofício a ser sessambista De menino paduqueiro E falando de partideiro Que merece meu respeito Por fazer de coração Olha o dom, olha o dom Com a palma da mão Meu ofício a ser sessambista De menino paduqueiro E falando de artista É o rufino do pandeiro Que merece meu respeito Com a palma da mão Dá palma da mão Dá palma da mão Dá palma da mão Meu ofício a ser sessambista De menino paduqueiro E falando de artista Sabe todo pagodeiro Que merece meu respeito Por fazer de coração Revelação, revelação, revelação Meu ofício a ser sessambista De menino paduqueiro E falando de artista Sabe todo pagodeiro Que merece meu respeito Por fazer de coração Meu ofício a ser sessambista Obrigado 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 O que é isso?